A CATEGORIA E eles estão sempre sendo indicados, finalistas, e a banda escolheu, escolheu. A gente tem que ter um pessoal aqui novos, deixou um voto da NPR, tá? Eles escolheram e, em real, já é o vencedor do jogo de volta ao longo. Também mandar um salto pra toda a equipe lá daqui, que obviamente desenvolveu com esse projeto. É assim, a gente não estaria aqui, especial aí com essa, que é o Fall Designer, que é o Elite, que foi o famoso que fez essas trilhas e se envolveu muito com esse projeto. Pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui na SB Games 2016, maior evento de games acadêmico, com o professor Nakamura, aqui da PoliUSP. Professor, três perguntas. A primeira delas é o seguinte, qual que tá sendo a tônica das discussões dentro do SB Games? E depois, depois eu vou fazer mais outras duas perguntas, mas como é que foi a escolha da premiação e o relacionamento de vocês com os jurados? Ok. Bom, um tema que a gente tá vendo bastante esse ano é a questão dos jogos e realidade virtual. A gente tem um dos palestrantes convidados falando sobre isso, a gente tem mesa de discussão falando sobre isso. Esse tema aparece em vários lugares diferentes do evento. Então, acho que essa é uma das tônicas, não foi um tema escolhido, mas é um tema que surgiu, acho que do próprio interesse das pessoas. Com relação ao processo de avaliação do Festival de Jogos, enfim, foi um pouco como o Rodrigo Mota, que foi quem coordenou todo o processo junto com o Anderson Vermonde, eles explicaram. Então, na verdade, selecionaram um conjunto de jurados, de acordo com as especialidades que eles têm da indústria, para fazer aquela primeira votação, escolher os selecionados como finalistas. E depois, entre os finalistas, eles fizeram bancas especializadas para que cada premiação fosse julgada realmente por pessoas que têm experiência naquela área. E não de uma forma mais ampla, né? Do tipo, experiência de mercado, mas talvez não especializado naquela área específica. Agora, as últimas perguntas para a gente encerrar essa entrevista rápida. Como é que tá sendo a recepção de público aqui no SB Games e como é que vai ser o evento no ano que vem? Bom, esse ano, de um modo geral, o público tem indicado que eles estão satisfeitos. Eu acho que essa questão de a gente ter conseguido fazer tudo em um único prédio ajudou muito, tanto na integração das pessoas, como para permitir que elas explorassem as diferentes trilhas do evento. Isso tem funcionado muito bem, as pessoas têm comentado positivamente. E para o ano que vem, a gente só tem a esperar um evento enorme, porque com essa situação de juntar, de realizar junto, o SB Games e o SVR, né? Se a gente já tá falando agora de jogos com realidade virtual, a gente vai ter o Congresso de Realidade Virtual e o SB Games acontecendo em conjunto lá em Curitiba. Então, acho que vai ser sensacional. Tá certo, professor. Continuem acompanhando as nossas entrevistas e reportagens aqui no site do Drops de Jogos. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e siga o nosso canal. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, professor.